Quem ainda faz a pose do casal grávido? De mãos dadas, vocês dão um passinho pro lado e olham um pro outro. Virado de lado, vocês se abraçam, a perna vai um pouquinho pra trás e vocês dão um beijinho. Agora, vocês vão apoiar as mãos no seu ombro e vão dar um passo ao mesmo tempo. Gostou? Bora me seguir pra mais dicas de foto.